Nos últimos anos, os avanços nos modelos de inteligência artificial, principalmente os modelos de linguagem, trouxeram uma nova era de inovação para diversos setores e continua. Empresas que buscam aplicar a IA em seus processos têm agora a oportunidade de aumentar a eficiência cada vez mais, reduzir custos e, mais importante, expandir as suas capacidades e os seus negócios. Com a mais recente evolução da OpenAI, o modelo O-One, as vantagens para o mundo dos negócios se tornam ainda mais palpáveis. Vamos falar sobre isso hoje. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações e você será notificado e notificada. E vamos lá! O que é o modelo da OpenAI GPT-O-One? Até recentemente, gente, a maioria dos modelos de IA super avançados, como o GPT-4 ou O, era focado em tarefas de linguagem, geração de textos, análise de dados textuais, apoio em atividades como edição, redação, etc. Tive vários outputs, planilhas, bullet points, mas era muito focado nessa questão de texto. Já o modelo da OpenAI GPT-O-One vai além dessas funções. Ele traz para o mercado uma habilidade super importante, que muita gente por aí não tem, o raciocínio em várias etapas. Essa capacidade é essencial para resolver problemas bastante complexos em áreas como física, programação e outras disciplinas, como ciência, tecnologia, engenharia, matemática, etc, etc. A principal inovação desse modelo está na sua abordagem cadeia de pensamento. Ou seja, ele consegue desmembrar os problemas mais complexos por partes. Aquela famosa frase de comer o boi aos bifes. E ele vai resolvendo cada uma delas por partes, de uma forma bastante eficaz. Com isso, o modelo aprende a identificar e corrigir os seus próprios erros. Então ele vai se autoalimentando. Além de alterar a sua abordagem quando uma solução inicial não é suficiente. Para as empresas que estão buscando aplicar inteligência artificial nos seus negócios, essa habilidade de raciocínio complexo por etapas abre portas para diversas vantagens. Em vez de se limitar a tarefas linguísticas, como gerar relatórios, analisar grandes volumes de textos, coisas que ajudam bastante, as empresas agora podem aplicar a IA em processos mais desafiadores, como automação de decisões estratégicas, por exemplo. Desenvolvimento de produtos, por exemplo. Otimização de operações, por exemplo. A gente começa a ter uma certa estratégia, um certo raciocínio dentro da inteligência artificial, o que é muito interessante. Ao delegar essas tarefas complexas para a IA, com alta capacidade de raciocínio, as empresas podem reduzir bastante os erros humanos, aumentar a precisão das soluções e, consequentemente, melhorar a eficiência operacional da empresa ou da sua área. Um dos exemplos em que fica mais claro esse tipo de coisa é o campo da codificação de código. Com a IA desempenhando um papel maior na automação de códigos e na identificação de falhas, empresas de software conseguem acelerar seu ciclo de desenvolvimento, eliminando atrasos e custos extras. A precisão do modelo OpenAI O1 em questões matemáticas e de ciência complexa é outro ponto forte que traz benefícios diretos para os negócios. Nos testes que a OpenAI fez, o O1 alcançou uma taxa de precisão impressionante de 83,3% em questões de Olimpíadas de matemática. Um avanço absurdo relacionado aos modelos anteriores, como o GPT-4 O, que tinha uma precisão média de 13,4%. É um salto gigantesco isso, de 13% para 83%. Isso coloca o O1 no mesmo nível dos melhores estudantes do mundo em competições acadêmicas. Para empresas que dependem de análises matemáticas mais complexas, como as do setor financeiro, de criptomoedas, por exemplo, farmacêutico ou de engenharia, essa precisão pode sim se traduzir em mais confiabilidade na tomada de decisões e na execução de operações diárias. Além disso, o modelo também se destaca ao responder perguntas de nível de doutorado em disciplinas super avançadas, como astrofísica, química orgânica, computação quântica, entre outras coisas. O que torna uma ferramenta valiosíssima para setores que requerem pesquisas científicas mais profundas. Outro aspecto crucial desse tipo de modelo para os negócios é a redução de custos operacionais. Com a automação de tarefas, que antes exigiam mais tempo e esforço humano, e raciocínio humano, as empresas vão conseguir otimizar seus recursos e redirecionar as equipes para funções mais estratégicas. Ou seja, além de fazer as coisas mais braçais, vai ter algum raciocínio e aí os líderes podem direcionar esse tipo de ação. Ao aplicar em setores com atendimento ao cliente, desenvolvimento de produtos, análise de dados e até na área jurídica, as empresas podem reduzir drasticamente os custos com mão de obra, ao mesmo tempo que aumentam a velocidade e a precisão das suas operações. Ainda que o custo de implementação de um modelo avançado como o OpenAI ou One ainda seja, de uma certa forma, elevado, seja meio alto, ele é três vezes mais caro do que o GPT-4O, com um custo de mais de 15 dólares por milhão de tokens de entrada, em comparação aos 5 dólares do GPT-4O, os benefícios em termos de economia de longo prazo podem compensar bastante o investimento inicial. Empresas que usam a IA para otimizar processos complexos podem, em última análise, aumentar a margem de lucro, ao mesmo tempo que ganham uma vantagem significativa competitiva no mercado. Ao adotar a IA nos seus workflows, as empresas não só estão automatizando processos, elas estão criando um ambiente propício para a inovação. Modelos avançados de IA, como o OpenAI ou One, permitem que as empresas ou áreas com seus gestores explorem novas soluções para desafios antigos, além de oferecerem insights profundos que humanos sozinhos poderiam demorar anos para descobrir. Um exemplo é na área de descoberta de medicamentos, onde o tempo é crítico, e a gente viu isso muito bem na época da pandemia do COVID. A IA pode acelerar a análise de compostos químicos e prever quais têm maior probabilidade de sucesso nos testes clínicos. Ou seja, então, para desenvolver uma vacina, caso Deus o queira, a gente não tenha, mas se a gente tiver outra pandemia como o COVID, pode ser que uma vacina mais eficaz e mais eficiente seja desenvolvida muito mais rápido. Além disso, a IA pode ser usada para simular cenários complexos, como previsões de mercado ou impacto de novas tecnologias em cadeias de produção. Isso dá aos líderes empresariais oportunidades de tomar decisões mais informadas, com base em dados e análises mais precisas, o que aumenta em muito as chances de sucesso de novos empreendimentos. Bom, apesar de todas as vantagens do GPT-1, é importante que as empresas tenham em mente alguns desafios a adotar esse tipo de modelo no seu dia a dia, no seu fluxo de trabalho. O principal deles é a necessidade de uma equipe extremamente qualificada para implementar, gerenciar e acompanhar esse tipo de sistema. Embora esses modelos ofereçam uma grande economia de tempo e recursos a longo prazo, a sua configuração inicial requer investimentos em treinamento de equipes e ajustes nos processos internos frequentes. Além disso, o custo de implementação, especialmente modelos avançados como esse, pode ser sim um fator limitante para pequenas e médias empresas. Outro desafio ainda é a questão da confiança nos resultados gerados pela IA. Embora o modelo OAN tenha apresentado resultados excelentes, impressionantes em testes, ainda existem áreas que ele pode sim falhar, que podem acontecer alucinações, principalmente em problemas abertos que exigem raciocínios mais flexíveis. É essencial que as empresas usem a IA como uma ferramenta complementar e não como uma substituta completa do pensamento humano. A incorporação da IA nos negócios já se mostrou uma estratégia eficaz para aumentar a produtividade e várias coisas. Com o avanço que esse tipo de modelo traz, o GPT-O-1, com raciocínio complexo, precisão em tarefas desafiadoras, as empresas têm agora a oportunidade de expandir ainda mais suas capacidades de inovação e otimização. No entanto, é crucial que as corporações equilibrem as expectativas, considerando tanto os benefícios quanto os desafios de implementação para maximizar o potencial da IA nos seus workflows, nos seus fluxos de trabalho. E como já diria Ray Kurzweil, cada um toma os limites da sua própria visão como os limites do mundo. Obrigado pessoal, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto